Como deixar de ser uma pessoa tóxica? Uma pessoa emocionalmente tóxica é abarcada por necessidades neuróticas ou doentias. Por exemplo, a necessidade neurótica de estar sempre certo. Isso é uma tolice. Todos nós somos imperfeitos convivendo com pessoas imperfeitas. E muitas vezes exigimos demais de nós mesmos aquilo que não conseguimos dar. E também dos outros, cobrando demais. Número 2. Você deve saber que toda pessoa que cobra demais dos outros está apta ou apta para trabalhar numa financeira. Mas não para construir uma bela história de amor, relaxada, tranquila e serena. Número 3. Cuidado com a necessidade neurótica de poder. Quem tem necessidade de poder, quer que o mundo gravite na sua órbita, não aprendeu o segredo da felicidade real, sustentável. Quer fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Toda pessoa que tem necessidade de poder é uma pessoa emocionalmente infantilizada e infeliz. Número 4. É muito importante que você saiba também que o teu eu tem de ser líder de si mesmo. Se você não for líder de si mesmo, você vai ser uma pessoa emocionalmente tóxica. Você vai gravitar na órbita do que os outros pensam de si, que chama aladoxofobia, medo da opinião dos outros. Vai se preocupar demais com o medo de errar e de falhar. E, portanto, não vai entender que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Por favor, deixe de ser uma pessoa tóxica.